O Carnaval de Climane atrai amantes de todo o mundo. O melhor Carnaval de Moçambique tem atraído amantes de todo o mundo. Sotaques em inglês, francês, italiano e espanhol ganham as ruas da cidade e principalmente a plateia do palco onde é realizado o show. E os visitantes estão a curtir. Eles elogiam a qualidade dos shows, a estrutura do festival e especialmente a beleza da cidade. A brasileira Melina Ruvuelta vive em Paris e veio especialmente a Climane para apreciar de perto o melhor samba do país. Dançando com os grupos foliões e mostrando muita simpatia, elogio e organização e o sentimento de pertença dos climanenses. A maior parte veio para curtir, mas há também quem tenha vindo a trabalho mas não tem do que reclamar. O fotógrafo Érico Elias, também de nacionalidade brasileira e que participa da cobertura do festival, está impressionado com a organização do evento. Meu nome é Melina Ruvuelta, brasileira, 34 anos. Olha, tem muitas questões que ligam o Brasil e Moçambique em especial o Brasil e a Zambésia. Acho que o amor pelo carnaval é uma coisa que liga a Zambésia e o Brasil. E eu vi muitos elementos em comum. Como, por exemplo, a beleza, a criatividade, o samba no pé. Mas realmente tem um elemento aqui que me impressiona muito que é uma coisa que não existe no Brasil, que é a resistência. O fato dos bailarinos dançarem das nove da noite às cinco da manhã é algo sobre-humano, inacreditável. Olha, eu estou ansiosíssima com o intervalo do carnaval que me parece que é um momento muito especial desse carnaval. Então eu estou aguardando ansiosamente. E o meu passo seguinte vai ser a redação, sem dúvida, que vai ser um tanto quanto difícil. Mas eu devo dizer que o carnaval de Kelly Money me inspirou a continuar o meu estudo do carnaval.